Ótima tacada de Felipinho, rolou a bola pra boca, agora ou fecha ou perde, Baianinho. Tá meio que complicado ali o Baianinho. Eu não acredito pessoal, não existe aquela bola, é o mais forte do Brasil mesmo viu. Eu não acredito pessoal. Palmas para o mais forte do Brasil. Uma, duas, que isso rapaz, será que vou perder minha cerveja? Três, três, rapaz, que de haste e corte é esse? Vixe Maria. Quatro, a última! Se ele errar, o Brasil é hexa. O Brasil é hexa. Partiu, Baianinho, parte, bateu! Parte, bateu na trave! Opa! Gol! Meu Deus, perdi a cerveja. Rapaz, como é que pode... Aí, danado viu. Que escraço do Baianinho. Que escraço do Baianinho. Meu Deus do céu! Se eu não tivesse filmado você, não teria acreditado. Jesus amado. Abre e ojuzzo do bifurora de Lisboa. Libra deste é o valor. Obrigado. Obrigado. Será que não é essa cacada, não? Eu vejo todo dia. Tá de prego, Baini. Nossa senhora, pessoal. Na sua cidade nós temos que mostrar uma coisa bonita. Como é que é? Na sua cidade nós temos que mostrar uma coisa bonita. Estamos juntos. Misturar. A ventola. Meu Deus, meu Deus. Caraca, velho. Desceu o Baininho. Juntos e misturados. Sempre. Fala, galera. Você que tá vendo esse vídeo aí no Facebook. Curta logo aí a nossa fanpage no Facebook. Deixa sempre aí o curtir nos vídeos, beleza? Se você tá vendo esse vídeo aí no YouTube, se inscreva no nosso canal, na opção inscrita em vermelha. Eu sou o Júlio César, da rádio 100% Jogos de Sinuca. E a gente se vê por aí nos mega eventos de Sinuca em todo o Brasil. Valeu? Compartilha com os amigos, fãs de Sinuca de todo o Brasil. Valeu? Abração e tamo juntos. A gente se vê por aí. Tchau. Tchau. Tchau.